Olá a todos, bem-vindos à minha cozinha. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, que é o meu coach, Paulo Fernandes, que para além de me dar nos treinos espetaculares, é um grande cozinheiro e vem aqui trazer-me uma receita de uns brownies de chocolate. Meu Deus, vocês vão cair para o lado. Paulo, fala-me sobre estes brownies. São saudáveis? Sim. O que é que nós vamos fazer aqui hoje, ele e a Mónica? Vamos pegar na receita normal dos brownies e vamos fazer uma versão mais fit. O que eu quero dizer com isto? Vamos fazer uma versão mais saudável, com alta em proteína, com ingredientes orgânicos e biológicos e baixa em calorias, para tornarmos esta versão uma versão com um pouco menos culpa, digamos assim. E a quantidade que eu posso comer por dia? Bom, isso aí já vai depender do treino. Para treino. Se quiseres que eu depoico o treino, podes comer o dobro dos brownies. É sempre uma vantagem. Vamos ver. Eu acho que depois de provar o brownie, eu vou aceitar essa dos dois treinos. Pronto. E assim, agora vamos fazer a receita dos brownies, mas futuramente vamos fazer outro tipo de receitas, não só sobremesas, como entradas e pratos principais, que podemos sempre tornar em versões mais light, por assim dizer. Sim, porque é possível nós comermos as receitas normais que todos nós conhecemos, de uma forma light, certo? Modificando alguns ingredientes, tornando os ingredientes, levando-lhes ingredientes muito mais saudáveis, não é? E biológicos. Então, e para esta receita dos brownies, nós vamos precisar de que ingredientes? Bom, antes de mais, quero deixar aqui o Mano. 90% dos produtos que nós vamos usar são produtos da marca da Turma. É uma marca que eu confio. É uma marca que a Mónica confia. Sim, elas já saíram nas minhas receitas. Estou a falar sempre, mas pertém. Pronto, além de vocês irem ter a facilidade, se quiserem replicar a receita, de comprarem praticamente tudo lá, é uma marca que eu confio. Eu, como treinador, já me passava milhares e milhares de pessoas com as mãos. Eu sou atleta e ainda compito, hoje em dia. Só uso produtos da MyProtein e é uma marca que eu tenho plena confiança e continuo a usar. Portanto, vamos começar aqui com a aveia. Aveia. A aveia da MyProtein, instantânea. Whey de chocolate. Vocês podem usar a de chocolate ou a de baunilha. Eu puse essa porque eu adoro chocolate brownie. E fica com sabor até mais intenso de chocolate, que é esse que nós temos no brownie. Manteiga de ameliori com pedaços. E temos aqui, trigo sarraceno. Sarraceno. A inglesa é bubkwit, vocês se quiserem procurar. Isto é sérvia e granulário, que nós vamos usar para adoçar. Poupitas de cacau negro de 70%. Esta sérvia é de 70%, mas vocês podem usar de 85%, 90%, até 99% sobre o sabor intenso da cacau. Só o cheiro, isso é uma coisa sem comer isto. Isto é cacau orgânico, que vocês também podem encontrar na magra. Cacau magro, não é? Sim. É uma magra que tem magama orgânica, que só tem produtos biológicos com certificado. Vocês podem ver, e a maior parte destes produtos estão todos nesta secção. Vamos usar aqui um ovo inteiro e duas colhas. Isto são ovos biológicos, que são os únicos ovos que eu consumo. Aqui. Não poderia faltar o fermento, depois que precisamos subir um pouco os braldis. E isto é, puré de maçã sem açúcar. Vocês podem comprar isto no supermercado. Podem também fazer em casa, mas se quiserem dêem mais trabalho. Fazer o puré é fácil, basta fazer mesmo, cozer as maçãs e transformá-las em puré. Mas comprarem mais rápido. Pronto. Então vamos agora começar a fazer a receita. Boa? Claro, vamos lá. Vamos a isso. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto